Outra curiosidade que o pessoal tem é a questão das roupas, que são icônicas. Da onde que surgiu a inspiração que chamaram tanta atenção? Os trajes realmente vêm de uma festa de Halloween. Caramba, festa de Halloween. Isso eu não sabia e com certeza você que está aí do outro lado, não. O que estava acontecendo em Nova York e eu vi personagens que estavam vestidos com fantasias, exceto o policial. O policial foi um personagem que eu mesmo desenvolvi depois que eu fiz o álbum Match O Man. Diante dos personagens, as fantasias da banda, por que você escolheu ser o policial? Quando eu decidi que queria vestir uma fantasia, eu decidi ser o policial porque o policial está encarregado de certificar que tudo está em ordem, porque eu sou o líder do grupo. Então eu certifico que as coisas são mantidas em ordem, me mantenho no comando e por isso decidi ser o policial. É por isso que eu escolhi ser o policial. E aí